Fala pessoal, beleza? Pra quem ainda não me conhece, sou Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Bom, bem, nasceu. Vídeo de hoje, seguindo a nossa playlist dos jogos aleatórios, chegamos no Super Nintendo. Que bom! Eu tenho uma pasta cheia, recheada de ROMs de Super Nintendo. Entrei a pastinha com a letra A, mas vou sortear algum que eu nunca joguei. Esse é o requisito, eu nunca ter jogado. Vai dar merda isso. Vamos ver X-Lay. É o último jogo da minha lista. Então, é tu, mano. Vamos ver o que espera a gente esse X-Lay. Vai ter uma famíliazinha no brasão. X-Lay. Start. Jogo de 1992. Tenho quatro créditos. Ó, joguinho de nave. Então. Beleza. O que tinha pra escolher, eu escolhi? Acredito que sim. Vamos ver. Vamos ver. Ali é na vertical. Opa, mano. É, eu me escapou. É. Ah, já morri. Nossa, já morri de novo. Como você é burro. Nossa senhora. Sério? Game over já? Nossa. Tá. Vamos lá. Vamos com calma. Eu sou horrível no jogo de nave aí, pessoal. Hum, é mesmo. Não, eu não tenho... Eu tenho algumas escônias? Não. Não sei. Não, é só... As opções que eu tenho é isso, isso e isso. Tá. Vamos de novo. Eu acho que a medida que for passando de fase, se eu conseguir passar de fase, vai liberando novas armas. Aqui eu não faço nada, aqui eu só atiro, aqui eu tiro, aqui eu tiro, 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 tiro. Aqui eu tiro, 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 tiro. Ah, eu morri. Ah, morri de novo. Ai, caramba Opa Mudou meu tiro Ah, aqui eu vou trocando os tiros Essa coisa aqui é pra contar ou não? Não sei Eita, mano Ah, não, dá pra destruir sim Ai, as pedras me matam também Caramba, cara Ai, eu tô adorando Tá, vamos lá Tenho três créditos ainda Vamos tentar pelo menos a primeira fase, pessoal Dá pra notar que eu sou horrível em jogo de nave Pessoal, pelo amor de Deus Já deixa o like e se inscreva no canal Eu tô passando um trabalho nesse Axley aqui Que na verdade, eu não sei como é que eu Ó, já era pra ter morrido Bom, agora eu morri Ó, caramba Ó, sai, sai, sai Ah, morri Sai de cima Sai, sai pra lá Beleza, sobrevivi Meter bronca aqui nessas coisas Ah, caramba Ah, tô mentira Não, não destrói E se destrói Ó, sai pedraia Ah, morre Quando eu conseguir Destruir as pedras Tá bom Ó, tô durando mais nessa fase Ah, isso aqui Tira pros lados Tá bom Tem uma bolinha ali Que não me matar Sai pra lá Ai, caramba Esse aqui que atira pro lado De repente Pronto Senhora, melhor Acerta o foguetinho Tá, esse aqui Cadê o boss? Ali, voltou Esse aqui que atira pros lados Ah, desvi da bolinha Ah, levanta, levanta, levanta Sai, sai Desvia, desvia Achou Bom, é só Eu não vou parar de atirar Até porque Se ele largar aqueles Aqueles foguetinho Eu consigo destruir Com esse aqui Ah, levanta, levanta, levanta Desvia, desvia Ah, beleza Olha, tô durando Pessoal Será que mata esse aqui? Ah, não, não, não Acabou meu outro tiro Agora só tem os tiros norma Ah, não Vamos lá Dois créditos Bora Não, não, não Vamos lá Cadê o vilão Em cima e embaixo Aê, ator Oh, mano, sai daí Ah, não Ah, só sobrou essa balinha aqui Relaxa Ah, caramba Sai pro grande É só o que tem É só o que tem Ah, foi perdendo água Mas não vem Porque é cagão Vamos conseguir dar um daninho legal Ah, tô te pegando, né Tô te pegando Ah, caramba Ah, não sei daí Ah, vamos lá Nós tô conseguindo fazer um enfrentamento Ah, não, não, não Sai foguetes São dois ou é o mesmo? A maior que seja o mesmo Tira pra cima, mano Tira pra cima Ah, foguetinho Ah, agora eu tô rendendo É a última chance que eu tenho Ah, caramba Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Ah, volta pra não Sai da água, mano Atira pra cima Atira pra cima Ah, esse foguetinho Opa, opa, opa Algo Algo aconteceu Ah, não acabou ainda Tira pra cima, bicho Ah, caramba Ah, eu achei que tinha passado de fase Eu tô só no meio desse bagulho Acabou tudo Acabou tudo Acabou tudo Acabou tudo Só tenho que se sentir de piada Ah, caramba Ah, pessoal Game over de vez Problema Mas tá apresentado aí O nosso Axe Lay Do Super Nintendo Eu, verdade Não conhecia Conhecia agora Vocês podem ter percebido Não joguei nada Isso é horrível O jogo de nave É claro Mas tá mostrado pra vocês Nosso jogo aleatório Do Super Nintendo Próximo É o jogo aleatório Do Neo Geo Certo, pessoal? Deixa o likezinho Se inscreve no canal Muito importante Quem puder Daquela passadinha Na aula de história Da Web 3.0 Eu agradeço Pessoal que tá nos comentários Aqui é tudo parceiro Se inscrevam Troquem inscrições Pra mim Tá de boa Passando aqui Confirindo o vídeo Dando aquele feedback Eu agradeço Até a próxima Muito obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri